Música Direto da Bicho Mania, hoje nós convidamos a doutora Gabriela para nos falar sobre fisioterapia nos nossos bichinhos de estimação e a gente vai falar sobre a diferença do exercício e da fisioterapia a doutora Gabriela é impressionante como tem muitas pessoas que ainda confundem o exercício para a fisioterapia, não é? Sim, é porque na verdade há uma diferença entre a fisioterapia humana e a fisioterapia veterinária no sentido de que na fisioterapia se usa muito mais a cinesioterapia a cinesioterapia são técnicas em que tu faz a movimentação a pessoa vai fazer um exercício com uma bola, vai fazer um exercício de biomecânica na qual ela caminha sobre alguns obstáculos e isso ela está trabalhando a cinesioterapia só que para animais, quando tu está numa etapa, numa fase aguda da doença tu vai começar com o uso de equipamentos e esse uso de a cinesioterapia é passivo na fase inicial aguda, quando ele volta no meio da bola exato, conseguiste entender exatamente é completamente diferente é passivo, ele fica quietinho quem faz o exercício é a fisioterapeuta então tem a ativa, tem a passiva a gente consegue fazer exercícios ativos mas já quando o animal está numa recuperação, uma reabilitação já mais final que o animal não tem mais dor, a dor está controlada e o tutor, ele não consegue avaliar isso claro, então para isso que ele vem para a clínica vem para o fisioterapeuta veterinário para o fisiatra veterinário porque essa é uma diferença em relação à fisioterapia humana e à fisioterapia veterinária todos os médicos que trabalham com fisioterapia veterinária são fisiatras porque eles fizeram a formação de medicina veterinária mas a pós-graduação de fisioterapia então eles são fisiatras na humana não na humana ele fez a faculdade de fisioterapia claro doutora, me diz uma coisa em que casos que é usada a fisioterapia no animalzinho? por exemplo, caso de fratura, de membro quais são os casos? normalmente os casos mais indicados são casos ortopédicos que eu vou trabalhar também, uso no caso neurológico eu associo a fisioterapia com a acupuntura no caso neurológico então eu entro com a acupuntura e trabalho com a fisioterapia para ajudar a fazer a parte da repetição então eu entro com equipamento na fase inicial na fase aguda e na fase crônica a gente começa com exercícios de cinesioterapia então aí eles começam a fazer exercício em bola que é a coisa mais linda de ver eles fazendo, é uma graça fazer os exercícios em bola fazem exercícios com equipamento também para ganho de massa muscular e no caso de cãezinhos ou felinos velhinhos aquele que tem a dificuldade para andar que levanta, vai meio cambalhando é indicado a fisioterapia? é indicado justamente tem uma melhora tem uma melhora nossa, é muito grande se você vai fazer uma analgesia se você vai ajudar aquele paciente que ao longo da vida está começando a ter perda de massa muscular por causa da idade e você faz essa reposição de massa muscular ajuda esse animal a repor essa massa muscular então tu vai ter um movimento uma biomecânica mais bem executada com certeza e se tu entra com equipamentos que vão fazer analgesia vão tirar dor de onde ele está ele vai se movimentar melhor por si só entendeu? então sim, faz toda a diferença porque o cão idoso é muito importante é impressionante como tem coisas assim que eles até dão alguns sinais mas nem sempre a gente percebe é a mesma coisa quando tu vê um cãozinho que às vezes ele está quietinho claro que não é esse o caso da doutora mas às vezes ele precisa de uma profilaxia ele tem dor nos dentinhos e quando tu faz tu vê como ele mudou a postura sim e provavelmente a mesma coisa deve ser na questão da fisioterapia eles normalmente com paciente de felino o produtor começa a observar que o gatinho começa a ficar mais quieto dentro de casa é um gato que não salta mais é um gato que não pula mais os cachorinhos é quase a mesma coisa e os cães começam a ficar mais quietos mais deitados, mais na caminha quando levanta vê que cambaleia quando ele levanta cambaleia então aí esse é o cãozinho que deve vir pra fazer um atendimento pra fazer uma primeira consulta pra ver onde é que está o problema porque esse está começando a mostrar sinais de senilidade e ele precisa de ajuda pra conseguir ter o final de ciclo que um trabalho maravilhoso deve ser muito gratificante é muito gratificante ela não é demais, gente eu acho que dá assim uma esperança na gente a gente ver que existem eu tenho já um cãozinho idoso e a gente vai vendo eles perdendo as habilidades não é? e é uma coisa que deixa a gente triste não é? e tu saber que existem esses recursos pra gente melhorar a qualidade de vida deles é incrível e a Bicho Mania possui todos os profissionais pra poder nos dar esses atendimentos pra avaliar os nossos animaizinhos num todo e poder fazer esses tratamentos combinados sempre pensando na qualidade de vida e na saúde dos nossos bichinhos a Bicho Mania fica aqui na Dom Pedro II quase esquina com a Cristóvão Colombo tem estacionamento e tem plantão 24 horas o que é maravilhoso pra quem tem seus bichinhos nessa época de feriado o que é Gerade que..